Boa noite, Daniel! Boa noite, Daniel! Boa noite, Daniel! Boa noite, Daniel! Boa noite! Peço aos atletas que estão de pé, que eu não vou jogar agora. Venham se sentar, que foi! Vamos agora proceder à entrega de prémios para atletas e equipas. Mas antes de mais, queria acolher-vos a todos uma enorme, enorme salva de palmas para todas as dirigentes e para todas as atletas. O Clube apropenou alguns prémios para algumas distinções. Todos estão de parabéns, mas alguns levaram o nome do Clube um pouco mais longe e é um simbolo, um simbolo, um conhecimento também desse facto. Peço agora, para iniciar esta entrega de prémios, a presença do presidente da Federação Portuguesa de Basketball, professor Manuel Fernandes. Aplausos 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 Bona spheresores politicians to the beleza complet. Their erencia λά to the place new ourt and so The вам it to is Obrigado. Um, dois, três, subiu! Um, dois, três, subiu! Um, dois, três, subiu! Um, dois, 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 subiu! Guadalupe, 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 Alain Silva, Guadalupe, 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 Aplausos 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.